E tanta coisa mudou Do ano que passou pra cá A potaria reinou E eu não consigo mais parar É que quando solta o beat ela se revela Já quer dar a perereca Tá envolvida nesse som Então escuta o refrão Já que tu quer pau na tua boneca 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 Então vai Dança e rebola na hora é essa Deixa comigo eu passo e esfrego nela É feito normal dessa cadela De sempre querer vida xereca Desce e rebola na hora é essa Deixa comigo eu passo e esfrego nela É feito normal dessa cadela E sempre querer vida xereca É feito normal dessa cadela É feito normal dessa cadela É feito normal dessa cadela Tanta coisa mudou Do ano que passou pra cá A potaria reinou E eu não consigo mais parar É que quando solta o beat ela se revela Já quer dar a perereca Tá envolvida nesse som Então escuta o refrão Já que tu quer pau na tua boneca 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 Então vai Dança e rebola na hora é essa Deixa comigo, eu passo e esfrego nela É efeito normal dessa cadela E sempre querem vir na xereca Desce rebolando a orelha Deixa comigo, eu passo e esfrego nela É efeito normal dessa cadela E sempre querem vir na xereca Sabe daquele DJ, porra? É, cabelo lourinho, cara de tralha Ele mesmo, DJ da Nestã Fica atenta que tá pra chegar na sua residência Nas putaria atualizada, porra Fica atenta que tá pra chegar na sua residência Fica atenta que tá pra chegar na sua residência